E aí galera ó, o gordo e a manhã dele é cocada, chique hein Ó o gordo bebedouro novo, bebedouro de vidro aí ó, chique, velha linha, ficou mais bonita ainda Só no estilo, já colocadinho ali ó, elas estão separadas aí ó, não dá pra um ver o outro Olha que firme estilosa, bonita, estilosa, de postura O gordo tá doido Esse é o meu casalzinho de cana da terra galera, chique né E aí E aí E aí E aí